A firma Jim Import, Avenida New York, abaixo da Academia Mais Saúde, DJ Wattla Jim, divirta-se. As amigas tá na minha, logo eu, o Jojo, não perdoe essas meninas, a tal da Lavinia, chama no probleminha, vai, a tal da Larissa, chama no probleminha, a tal da Patrícia, chama no probleminha, logo eu, o Jojo, que adoro essas meninas, logo eu, o Jojo, que adora alguma pervertina, vai, ela não presta e você também. Ela não presta e você também, enquanto você lá vai, suas amigas vêm, bumbum, bate, bumbum, você vai, e ela vem, enquanto você lá vai, suas amigas vêm, bumbum, bate, bumbum, você vai, e ela vem. A firma Jim Import, Avenida New York, abaixo da Academia Mais Saúde, DJ Wattla Jim, divirta-se. Do nada, venho me falar, suas amigas tá na minha, logo eu, o Jojo, não perdoe essas meninas, a tal da Lavinia, chama no probleminha, vai, a tal da Larissa. A tal da Patrícia, chama no probleminha, logo eu, o Jojo, que adoro essas meninas, logo eu, o Jojo, que adora alguma pervertina, vai, ela não presta e você também. Ela não presta e você também, enquanto você lá vai, suas amigas vêm, bumbum, bate, bumbum, você vai, e ela vem. Enquanto você lá vai, suas amigas vêm, bumbum, bate, bumbum, você vai, e ela vem.